A CIDADE NO BRASIL Foi há muito tempo atrás, durante a guerra entre o céu e o inferno. Naqueles dias, anjos e demônios iluminavam as nuvens com suas batalhas ferozes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto o anjo desacordado caía através da noite, abaixo, muito abaixo, dormia a aldeia sem dormir. Uns poucos ainda despertos cuidavam de seus afazeres e sonhavam seus sonhos. Aquela noite era apenas mais uma noite calma de verão, mas em instantes tudo mudaria. Trazidos pelo estrondo, os moradores correram para a praça. E ali viram os anjos pela primeira vez. Eles eram belos e puros. Talvez por isso mesmo, as pessoas decidiram aprisioná-los. Ao longo da noite, todos se uniram, martelaram-se, erraram. Cada um fez o que sabia e quem não sabia o que fazer, apenas subiu. E ainda antes da alforada, uma gaiola resistente se erguia ao redor dos anjos. Nos dias que se seguiram, as pessoas se amontoaram para vê-los em sua plenitude, ainda que no cativeiro. Se insistiram em seus após, as pessoas se amem abençoe a verão e a verão e a verão, São iguais, filhos e não sabiam. Os anjos não se aliviam do tempo a ser um oмен. experimentavam e definhavam a olhos vistos. Ninguém sabia o que fazer e, portanto, nada fizeram. A história não registrou quem foi o primeiro, mas certa noite, alguém se aproximou e ofereceu para os anjos algo que possuía e que não desejava mais. Um sonho não realizado. Amém. Amém. E a palavra se espalhou e, em pouquíssimo tempo, muitos procuraram os anjos. Cada um carregava um anseio esquecido, esperança fútil, desejo não realizado. E os anjos aceitaram tudo aquilo que lhes deram e, com o passar do tempo, e como tal dieta não fosse um primor de equilíbrio, tornaram-se gordos e imensos, imóveis em sua falta de expectativa. As semanas viraram meses e os meses viraram anos. Os anjos no meio da praça permaneceram até se tornarem uma lembrança. Todos temos pesos dentro de nós. Às vezes fazemos algo ruim para alguém. Às vezes fazemos algo que é bom e poderia ter sido diferente. Mas o grande problema, a maior tristeza, é que às vezes percebemos que não fizemos algo bom num momento certo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?